Guardiã Tu és guardiã Da floresta que pulsa forte no coração Vem, 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 guardiã És a filha da selva, guerreira, guardiã da floresta Tua força nativa incendeia, deusa vibra ao som dos maracais Traz contigo os ancestrais, força de mulher Força de mulher Tens contigo o ritual Guardiã tu és, guardiã tu és Vim, já é teu canto de resistência Vim, já é teu canto de resistência, matra tribal Faz tabaco e reúne as cores dessa nação Dançando, cantando com os povos filhos desse chão Agraciada pela mata, banhada pelos rios Tocando de libertação, vim, já é Vem, guardiã, dança sobre os ouroes maracais Traz tua força reina nesse chão Tu és guardiã da floresta e do coração Vem, guardiã, dança sobre os ouroes maracais Traz tua força reina nesse chão Tu és guardiã da floresta que pulsa forte no coração Vem, 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 guardiã Vim, guardiã Vim, guardiã Vim, já é teu canto de resistência Vim, guardiã Vim, já é teu canto de resistência, matra tribal Faz tabaco e reúne as cores dessa nação Dançando, cantando com os povos filhos desse chão Agraciada pela mata, banhada pelos rios Tocando de libertação, vim, já é Vem, guardiã Dança sobre os ouroes maracais Traz tua força reina nesse chão Tu és guardiã da floresta e do coração Vem, guardiã Dança sobre os ouroes maracais Traz tua força reina nesse chão Tu és guardiã da floresta que pulsa forte no coração Vem, 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 guardiã Vem, guardiã Vem, guardiã Vem, guardiã Amém.